O governo se avalia a continuação do subsídio, foi a fase da RUAC. O governo se avalia a implementação do subsídio e a fase da RUAC e decide a continuação do subsídio na fase da RUAC. O governo se avalia a preámbito para que o subsídio e a reforça de RUAC e a base da RUAC. O governo se avalia a base da RUAC. O governo se avalia a base da RUAC. O governo se avalia a base da RUAC. Então, o Ministério do Comércio e da Indústria reconhecer o nosso input. O Ministério do Comércio do Comércio do Comércio do Comércio do Comércio do Comércio do Comércio. O Ministério do Comércio 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 depois, afinal, assinam esse contrato e isso é uma evolução profunda. Isso não é problema, não é? Mas o governo já viu as agências autonômicas e agora tem uma aquisição para a força. Se a gente tem uma aquisição para a força e o tempo barra, quando a gente tem uma aquisição, quando a gente tem uma normalização, a intervenção do mercado barra, o município, depois, a normalização nesse lado. Romaldo Neves, Rafael dos Reis, Zémen.